Esse investimento no rádio comunicador digital, ele é um investimento de mais de 40 bilhões de reais, no total, para o Estado todo. Até agora, já investimos 15 milhões de recursos do governo federal e o governo do Estado investiu cerca de 6 milhões de reais de recursos próprios. Então, o princípio 1 é oferecer segurança. E as pessoas querem isso, cobram isso da gente e nós estamos conseguindo oferecer pela vez primeira, desde o início, talvez, do século XXI, uma luz no fim do túnel. Tem muita gente acreditando que a gente pode fazer mais. Então, vamos usar o rádio comunicador digital para fazer mais, para oferecer mais ao nosso povo, porque esse é o nosso compromisso. Muito obrigado, meus parabéns e vamos à luta. Agora não, André. Estamos aqui no aguardo da sua comunicação. O senhor está sobrevoando o clima bom, é isso? A rua amigo. Estamos na área do clima bom. Na proximidade do terminal. Clima bom.